Pessoal, eu estou saindo para ir no supermercado fazer minha primeira compra de 2019. Vou ver lá como é que está os preços, se está mais barato ou mais caro. Pessoal, minha primeira compra de 2019. Até peguei já algumas coisinhas aqui. Três esponjas de aço no músculo e absorvente. Três esponjas, cinco, uma facinha de dente, uma escova. Vou levar três biscoitos daqui. Um e vinte e nove cada um, está barato. O óleo, três e nove cada um. Duas fratas. Pessoal, hoje vou fazer um sabão com esse óleo e babaxu. Sabão em barra. Vou levar esse café aqui, três corações, que eu acho que ele é mais gostoso. Vou levar ele. Aqui vem o meu barato. Bem gostoso dentro do sapé que a gente gosta. Pessoal, hoje a carne está muito pouca aqui. Eu acho que a carne doando louco. Não vem lá no repouso de todo nada ainda. Aí eu levando só esse patinho aqui de café. Pessoal, dois patatinhos de suco que eu vou levar. Porque o sapé é bem barato. Música Olha, farinha de mandioca. Sabor. Fica R$2,89. Estorado. Vou levar aqui... Quatro quilos? Quatro. Quatro quilos. Agora eu vou procurar o arroz. Ah, vou levar um quilo de açúcar. Vou procurar um arroz baratinho aqui. Certo. Ok. Certo. Vamos levar esse aqui, te adoro, pessoal. Olha só, doura, doura, a rua é doura. Quatro pacotes? Quatro. Quatro pacotes. Pessoal, vamos ver o que eu levo, não sei o que tem mais para comprar, porque eu não fiz nenhuma lista, pessoal. Estão lembrando ainda, então vamos ver aqui o que eu levo ainda. Então, pessoal, vamos levar a cebola, estava R$2,40, batatinha, melão, que eu gosto muito, e tomate, mas vai barato também. Pessoal, cheguei agora do mercado, do supermercado, e as compras foram essas aqui, eu achei pouca compra, muito dinheiro e pouca compra, entendeu? São essas, está aqui, tudo isso aqui, foi R$150,00 aqui, nessas comprinhas. Estavam muito caras as coisas, eu achei muito caro, o arroz caro, muito caro. E aí, só deu para comprar essas coisas aqui. É isso aí, pessoal. Essa foi minha comprinha do 2019, já comecei a comprar. Então, muitos likes, pessoal, para ajudar o canal. E até o próximo vídeo.